Alô, Afinho! Se bater de frente, a gente atropela É o Neif! Nem melhor, nem pior! O diferencião! Sem não lembrar, né? Afinto, fluxo! Hoje é meu dia de bladão e mano, o Neif deu papo Fica ligeiro, que a favela tá embaçado O clima tá sinistro, é o de fuzil e toco E mesmo assim a safadeza vem tirando a minha roupa Fica ligeiro, que andra né? Então tá vendo, meimando! Olha! Diretamente de Santa Mara, LC na voz, não é mentira não Hoje é meu dia de plantão e mano, nem fidei o papo Fica ligeiro que a favela tá embaçado, o clima tá sinistro, é o de fuzil e toco E mesmo assim a safadeza vem tirando a minha roupa Não vou atrapalhar, o teu plantão, não vou atrapalhar, o teu plantão Só mano, pego o dia 3 pra torcer de meu projeto, mano, mano, pego o dia 3 pra torcer de meu projeto Não vai ser negado, 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 não vai ser negado Não vai ser negado, 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 não O famoso mundo, onde tudo é nenhum Esse é o Vigil no Beat Só lança a gente